Fala galera, beleza? Mais um vídeo do canal, final do Gaúcho, Grenal, primeiro jogo no Beira-Rio, segundo jogo na Arena, a escalação tá aí pra vocês verem, bora pra partida! Começa o jogo final do campeonato gaúcho, final do Gaúcho, primeiro jogo no Beira-Rio, lá vem Grêmio, 4 minutos de jogo, lá vem a equipe do Grêmio, cruzamento na área, sobrou Luan, rebote Diego Souza, juiz, o que que deu ali? Juiz, marca a pena tipo Grêmio, 4 minutos de jogo, lance polêmico, vamos para o replay, Diego Souza chuta os peitos do Moledo, dá uma bica nos peitos do Moledo e a pena tipo Grêmio, não entendi muito bem, mas beleza, Diego Souza, autorizado a batida! Gol do Grêmio, Diego Souza, ele gosta de fazer gol no Inter, ele gosta de fazer gol no Beira-Rio, num pênalti polêmico, Diego Souza não tá nem aí, ele vai lá e bota lá dentro do gol, né? Diego Souza aqui chuta, deu um chuta no meio dos peitos do Moledo, nos dão frente pro Grêmio, Diego Souza foi lá e converteu, tá mais do que certo! Marcando assim, 1 para o Grêmio, 0 para o Internacional neste Grenal, Grêmio sai na frente, vantagem para o Tricolor Gaúcho! 10 minutos de jogo, lá vem mais Grêmio, Diego Souza, Lua com ela, lá vai Lua, batida a Daniel! Daniel salva o que seria o segundo gol do Grêmio, bola na área, direção, Lucas Silva, ali acaba disputando a bola, sobra lá em cima, lá para o Jeromel lá do outro lado, Jeromel cruza na área, Lucas Silva de novo, para fora, Lucas Silva pede uma boa chance, lá vem Grêmio, Lucas Silva, tem a passagem ali do Diego Souza, bola é neles, tira de lá Moledo, Luan tocou no Diego, Diego Souza, juiz viu o toque de mão ali do Moledo, falta perigosa, 20 metros para Luan, Autorizado, Luan de 3 dedos, Daniel faz a defesa tranquila, lá vem Grêmio, só vai dando Grêmio por enquanto nesse jogo, Diego Souza, batida, Daniel encaixa com tranquilidade, Lá vem Inter, Wesley, Edenilson, Edenilson, belo, díblio do Edenilson, tocou lá em cima, lá no Wesley, cruza a vento, Breno, tranquilo, e calma, faz a defesa, saída de bola do Grêmio, bela jogada do Ferreirinha ali, dando um chapéuzinho por cima do Bustos, lá vem Ferreira, 43 minutos do primeiro tempo, Ferreirinha com ela, bola na área para o Diego Souza, Moledo, vence o Diego Souza na bola aérea, sobrou o Lucas Silva em cima da zaga, um minuto de acréscimo, último lance do primeiro tempo, lá vem Inter, erra o passe, lá vem Lua com ela, boa jogada do Grêmio, pode ser uma boa chance, juiz apita e final de primeiro tempo, 0 para o Inter, 1 para o Grêmio, por enquanto neste Grenal, e começa o segundo tempo, 1 a 0 para o Grêmio, jogo de ida da final do Galchão, Gabriel Teixeira, já deu ali no Jailson, Luan, Diego Souza, já viu ali Ferreirinha com ela, Ferreirinha, cruzamento nas mãos do goleiro Daniel, Gabriel, lá vem Internacional, Gabriel, lançamento lá em cima do Depenha, Depenha com ela, Depena, Depenha, não sei, vou chamar de Depenha mesmo, lá vem Depenha, bala jogada no Gabriel, Gabriel, Tyson, Tyson, Gabriel, gol do Inter, o Inter, o Inter empata o Grenal, Gabriel, o volantão, num chute de fora da área, ele não perdeu a chance, numa bela tabela de Gabriel, Wesley, Gabriel, golaço, belo gol do Inter, acho que teve uma falha do Breno, vamos ver, acho que ele espalma para dentro do gol, o Breno, é, o Breno encosta na bola, a bola vai lá no cantinho, se lamenta o treinador KPS, 1 para o Inter, 1 para o Grêmio, vai empatando o Grenal, o primeiro Grenal da final, chegamos nos 35 minutos do segundo tempo, lá vem Pedro Rocha, bola na área, nas mãos do goleiro Daniel, saída de bola aqui do Internacional, ih, rapaz, errou a saída de bola, cruzamento no Jael, sobrou Luan, tentou meio que de calcanhar ali, deu nas mãos do goleiro Daniel, lá vem mais Grêmio, finalzinho de jogo, adentramos nos 45 minutos do segundo tempo, lá vem Luan, Jael, o Cruel, tocou para trás, Benete, passa, sobra lá do outro lado, Ferreirinha na área, afasta a zaga do Inter, final de primeiro jogo, jogo de ida da final, termina empatado em 1x1, vai ficar tudo para ser decidido na arena, bora para o segundo jogo, segundo jogo na arena do Grêmio, está aí a escalação do Grêmio, bora para a grande finalíssima, né, vamos acompanhar aí agora a entrada dos jogadores, né, aí ó, campeonato do Gaúcho, semifinal pela cardida 1x1, Grenal, né, na arena do Grêmio, lembrando que o Inter só tem duas vitórias na história, né, de toda a arena, aí o Inter ganha duas vezes só, aí a taça do garrochão, bela taça, né, parece aqueles negócios de fazer café, mas fora isso, né, linda, está aí, né, mostrando as semifinais, os placares agregados, né, e aí a finalíssima, Grêmio vs Inter, aí os jogadores todos perfilados, e bora para o início de jogo, Grenal, na arena do Grêmio, final do Gaúcho, lá vem o Inter, já recupera a bola, a equipe do Grêmio, comecinho de Grenal, Lucas Silva, toca lá, acaba já errando o passe, lá vem o Inter, Bosquilha, Gabriel, Gabriel com ela, lançamento lá em cima, lá para as mãos do goleiro Breno, lá vem Grêmio, 12 minutos todos de jogo, Diego Souza toca no Gabriel Teixeira, Jailson, Luan fez um belo giro ali, Jailson de novo, Diego Souza aqui na ponta, Calegari, bela tabela com o Diego Souza, acaba sendo desarmado ali, e lá vem o Inter, Depenha com ela, se manda o Inter, Depenha lá na ponta, Walter Kahneman cerca ele, volta para Moisés, Edenilson, boa bola, Wesley Moraes, quando o Jeromel tira ali com tranquilidade, vai lá, vem mais o Inter, Lucas Silva na raça, no carrinho, recupera a bola, Walter Kahneman, Jailson, Lucas Silva, fez o giro, tocou no Luan, a batida, Daniel com tranquilidade, faz a defesa, já dá o balão lá em cima, Daniel, a bola sobra de novo com a equipe do Grêmio, Luan, Lucas Silva, Lucas Silva com ela, a batida, Daniel de novo pega firme com tranquilidade, mais, lá vem mais Grêmio, 30 minutos, só vai dando Grêmio até agora, a bola no Diego Souza, tentou um giro, Luan, puxou a batida, Daniel, espalma, primeira boa chegada do Grêmio, obrigando o Daniel a fazer uma defesa difícil, lá vem Grêmio de novo, 45 minutos do primeiro tempo, finalzinho, último lance do primeiro tempo, Gabriel Teixeira, cruzamento de cabeça para fora, Diego Souza, escanteio para o Grêmio, último lance, bola na área no Lucas Silva, vai sair Daniel, e apita o árbitro, final de primeiro tempo, 0x0 nesse Grenal da final, por enquanto, vamos indo para os pênaltis, bora então aí, para o segundo tempo, 0 para o Inter, 0 para o Grêmio, mais um Grenal que vai dar um empate, por enquanto, vamos para os pênaltis, lá vem Ferreirinha, Bela jogada pelo meio, quando é desarmado, ele caiu de Maduro, na Vender, abriu-se o Bussos, deixou para o Tyson, agora sim o Bussos, tocou no Tyson de novo, Bela tabela dos dois, Bosquilha, tocou para trás, Tyson, Gabriel, Gabriel tem o S. Moraes pelo meio, acaba abrindo lá no Bosquilha, bola na área, tira de lá Nicolas, Lucas Silva já tocou ali no Luan, Luan já viu lá em cima, Gabriel Teixeira, Diego Souza, Luan contra-ataque para o Grêmio, perigoso, Ferreirinha com ela, Ferreirinha cruzou, Diego Souza dominou, gol do Grêmio, pode ser o gol do título, Diego Souza de novo contra o Internacional, nos três clássicos que tivemos, Diego Souza marcou nos três, Diego Souza abre o placar aqui na arena, Grenal, por enquanto vai dando o Grêmio, um gol de Diego Souza, lá no cantinho aí ele não perde nunca, Tá lá Diego Souza, o artilheiro do Grêmio Udo, Grêmio 1, 0 para o Internacional, Diego Souza, por enquanto no placar agregado, 2x1 para o Grêmio no placar agregado, 1x0 nesse jogo, o Grêmio vai levando o título do gauchão, lançamento de novo para o Diego Souza, Victor Cuesa no rebote, Luan, a batida perigosa para fora, já saindo um golaço aqui do Luan, quase, quase, lá vem o Inter, o Inter tentando um empate para levar esse jogo para os pênaltis, Tyson com ela, Tyson passa pelo Walter Kahneman, Tyson cruzamento na área de cabeça, Wesley para fora, quase, quase uma boa chegada dentro do Internacional, é escanteio para o Inter, a bola desvia, bola na área, Breno sai do gol com tranquilidade, lá vem o Grêmio, errou o passe do Jailson, lá vem perigo do Inter, foi de lá do Jailson, Tyson, bela jogada do Tyson, abriu ali em cima no Wesley, o Wesley com ela, ele cruza, Jeromel, sobra ainda com o Tyson, o Nicolas tira de lá, bola no Ferreirinha, adentramos nos 35 minutos do segundo tempo, Grêmio vai sendo campeão, Lua, Lua tocou no Ferreirinha, bem demais, Fabrício Bússos para salvar, a bola vai sobrando lá em cima com o Jailson, Jailson no Lucas Silva, Lucas Silva batida, Daniel com tranquilidade, Daniel defende, vamos chegando nos 40 minutos do segundo tempo, o Grêmio vai levando esse título, bola lá em cima no Caio Vidal, Nicolas chega na raça, chega rasgando de lá, escanteio para o Inter, 40 minutos do segundo tempo, bola na área, vai sobrando ali com o Dourado abatida para fora, pede uma grande chance ali o Dourado, 87, aí os 43 minutos do segundo tempo, falta pouco para acabar, falta pouco para o Grêmio levar esse Caneco, lá vem Ferreirinha com ela, vai fazendo sua graça, Ferreirinha, foi, tocou lá em cima no Gabriel Teixeira, 2 e acréscimo, bola na área, salva de Lamoledo, vai acabar, último lance do jogo, acabou já os acréscimos, quando apita o árbitro, final de jogo, final de gauchão, o Grêmio é campeão mais uma vez, Grêmio vence o Grenal com gol de Diego Souza, 1x0 no agregado, 2x1 e o Grêmio é campeão do gauchão, Diego Souza aí faz a festa, foi importante nos dois jogos, com aquele peão de polêmico, ele acabou marcando o gol, e nesse jogo também marca o dele, faz a festa aí, todo o grupo de jogadores do Grêmio, Nicolas, Diego Souza, Ferreira, todo mundo ali, montinho ali, campeões, campeões, olhei, 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 é o que canta aí os jogadores do Grêmio, aí vamos ver, Jeromel, aí o capitão, aí todo mundo fazendo fila para erguer essa taça, aí a grande taça do gauchão, que vai ser levantada por Pedro Jeromel, a lenda, um mito, Pedro Jeromito, que homem, senhoras e senhores, que homem, lá vai Jeromel, cumprimenta o Kahneman, vai levantar a taça do pentacampeonato, e o Grêmio levanta, a taça é campeão pentacampeão, a equipe do Grêmio, comemora, mais uma vitória em Grenal, mais um gauchão para o Grêmio, comemora muito ali, a torcida faz a festa ali, né, Jeromel levanta novamente a taça, agora Jeromel vai levando a taça ali para a torcida, vai mostrando para todo mundo, a taça do Grêmio é campeão, gurizada, se você quiser jogar também com essas faças dos jogadores, gauchão, campeonato carioca, todos esses times aí, tem que ser no PC, tá, o PC é o único lugar que dá, e para quem quiser, está aqui na descrição, né, o pet do FIFA Mania, é só ir lá e comprar, né, e fazer a festa de jogar e ser feliz, né, também está aqui na descrição o Facebook do canal, o Instagram do canal, né, e o Twitter do canal também, né, todas as redes sociais, nós estamos lá, se inscreve no canal aí, também eu vou deixar aí nos cards, aí no finalzinho do jogo, a playlist, a finalzinho do vídeo, né, a playlist do canal, né, já teve vários episódios, esse aqui, se eu não me engano, é o sexto episódio, eu acho, então já teve bastante episódios aí, vai na playlist aí, acompanha a série, continua acompanhando, que nós estamos até umas três temporadas por aí, beleza? Então vai na descrição, inscreve no canal, compartilha com os amiguinhos, deixa o like, valeu, falou e é nóis, compartilha, se inscreve, e é os guripai, até o próximo episódio, valeu, falou e é nóis, falou!